Tô vendo ninguém na fazenda. Tem cantil? Não. Tô com 66 de coisa e com fome. Minha ou caneco. Vamos na cidade pegar comida. Tem cara lá em cima do navio. Nossa senhora que tiro. Lindo. Tem outro lá em cima. Tem mais um? Lá eu não tô. Do navio né? Aham. Esse ele tava descendo tomou na cabeça. Tá vendo ele? Tem piada do tapete. Que? Esse server aqui se você curtir ele você ganha um kit sobre revanche. Sério? Antes de iniciar. Olha lá no helicóptero. Fica todo equipado. Mira no helicóptero ou mira no navio. Ou vice-versa. Tô ligando no helicóptero e já vou derrubar o cara do helicóptero. Tô pensando 20 vezes que eu tô aqui. Matou? Não, mas vou matar. Ah, errei velho. Puta que pariu. Que burrice. Tem um militar de bola. Pera aí. Tô pensando 20 vezes nessa. Matei o cara do helicóptero. Do helicóptero. Ele tava com uma arminha da hora. Cadê o militar? Tá ali do lado da árvore. Tras de mim aqui. E atrás dele tava... Bora lá que o cara tava equipado. Que desceu lá de cima. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a cabecinha. Bem na hora que eu virei também abaixou. Olha a lanterninha. Ai caralho. Que vontade de atirar, né? Porra. Que descoçando, Pia. Olha a costa, Pia. Tem cara na beira da ilha aqui, ó. Atravessando, nadando. Matei. Matou? Eu vou matar esse cara que tá vindo aqui. Olha o peixe. Olha a tartaruguinha. Tá na tua frente. Falei pro cara ficar a costa. O cara vai até a frente. Nossa. Que que foi isso? Tirei duas vezes seguidas. Matei o cara dentro d'água. Quero trocar o seu meu automático. Amigo. O cara você não matou? Não. Porra. Agora que ele vai vir. Tá vendo? Tá vendo? Eu não subi correndo. O cara tá na farmácia, Pia. Não morava. Matei. É peladinho o cara que você falou? Tá onde é o Huck, acho. Tem mais um lá, o Huck. Matei o Huck. Aonde? Vindo da ilha. Matei o cara de Huck. Nossa, deu menos um. Que bosta. Aqui deu menos um também, porque vermelho... Matei o Huck. Ele deve ser na rua. Vamos lá pegar. Cheguei, Pia. Ele perguntou de novo, velho. Olha o cara aqui. Cadê? Aqui dentro da fita, rapaz. Tira o teu. Aqui dentro da fita. Matei o cara. Tá precisando de Batch Kit, Pia? Não. Matei o cara. Entrou-se matando lá dentro. O que que deu ali? Matei o outro lá dentro. Cheguei, Pia. Tô chegando, tô chegando. Que desgraçado, Pia. Também. O cara tá pedindo Huck. Ah, o cara aqui. O cara aqui. Matei. Caralho. Boa, que susto. E Alice de... Ah, até o Felipe. Vamos embora daqui, Pia. Vamos. Ele travou? Meu cacete. Travou? Travou? Puta, ele travou o server. Vamos ver que a gente vai acabar. Bora daqui. Matei. A única ficação é a Fukashi. O fiance. Esse cara mocoou de novo, velho. Tá vendo? Notificável. Acabou o meu bala. Acabou o meu bala. Acabou minha bala de novo, mas eu sou muito burro. Eu tava com todas as armas carregadas. Matou? Ficou meia hora pra errar o tiro. Matou? Matei. Qual o cara que você matou? Eu também. Nasceu de novo. Tomou na cabeça ou deitou? Tomazini podia estar em um. Vamos matar ele de novo. O cara não meia cidade. Estou indo na farmácia. Do lado direito e do lado esquerdo. Estou indo na farmácia. Estou indo na porta principal. Estou indo atrás. Errei. Acertei e matei um da frente. Tem um grande zumbi. Tô vendo. Batei da frente. Menos um que bosta. E esses caras japonês aí? Tomando um rabo. Caralho. Tem um rabo. Tem um rabo. Tem um rabo. Tem um rabo. Tô com 6. Se precisar usar esses 6 eu tô fudido. Olha o cara aqui do lado. Cadê? Tomou na cabeça. Batei. Olha o cavarião. Olha o cavarião. Em cima da montanha né? Tomou no peito. Desistiu esse carro. Caralho. Sem medo de divisão é uma merda mesmo né cara. Errei o estilo. Meu Deus do céu. Ela pega muito na cara da escaninha. Eu dei uma no peito dele. Tem um rabo. Tem um rabo. Surtei no carro. Surtei no carro. Surtei no carro de novo. O carro também. Já pegou fogo o carro. Tem player chegando ali né? Por trás. Espera, mata aí. Mais um. Tem mais um lá dentro da casa. Cinza. Legão de camisa vermelha. Mais cinza? Mas lá de trás? É. Do lado do Jinner. Saiu. Você tá correndo pra carai. Meio do lado direito também do lado esquerdo. Morou. Correu um cara aqui com arco ó. Perdi a vista dele. Ele pega melhor visão. Acabei perdendo. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar dois vezes. Porque a gente não consegue pegar a visão. Tem que pegar esse puto. Não sei. Não sei. Tava lendo a delegacia. Mas eu vou falar. Tentei acertar pela mira pequena. Tentei acertar pela mira pequena. Pode descendo a montanha um lá. Peraí. Onde? Nossa. Tá lagado. Acabem dois. Não, dois rumir. Tá vendo atrás dele. Tentei o peito do cara também. Matei. Boa. Tá menos um. Nossa. Pode vir para ele. 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 Tem muito lagado esse snake japonês. Olha o cara bugado ali. Tem cara aqui Pedro. Aqui na minha frente. Matou? Não morre? Matei. Caramba, acertei dois. Tive dois no peito dele. Esse dois aqui é muito ruim. Olha o carro. Acertei dois no carro provavelmente. Matei. Boa. 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 Tinha lagado para mim. Que lag. Cara, essa boa está muito fraca. Opa. 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 Eu tenho um monte de buckshot. Duas só daquela. Normalzinha. Bora deslogar aqui. Não vai dar certo esse jogo. Está muito lagado. Você entendeu? Bora. Está perdendo sua reputação. Está sem graça para o caralho também. Fica só aqui. Fica pai. Os caras vindo peladinho. Galera, fechamos o vídeo por aqui. Como vocês viram, eu perdi muita coisa. Quase. Quase não. Todas as coisas do Anthony que eu tinha. As únicas coisas que eu fiquei puto de ter perdido foram os arquivos de Photoshop. Mas isso daí não dá nada. Isso daí eu faço rapidinho de novo. Não é coisa difícil. Mas o que eu fiquei puto mesmo de ter perdido foi o ano 8 seu para comer 16. Vocês estão vendo o 16. Isso aqui era para ser o 17. Mas o 16 eu queria muito ter postado no canal. Tinha dado 23 minutos de vídeo de PVP. E nossa. Eu queria ter muito postado. Principalmente para a galera que estava xingando gente de hack para eu provar para os caras lá. Mas pelo visto não vai ter como. Perdi mesmo. Não consegui recuperar. Mas agora se eu fizer de novo essa cagada eu tenho como recuperar. Porque eu ativei a proteção na unidade D. Onde fica salvos os vídeos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou curto. Porque eu acabei não gravando nada durante a quinta-feira. E hoje sexta-feira. Hoje dá para gravar. E eu espero gravar bastante coisa sexta-feira agora. Para o final de semana. Está meio difícil de gravar. Porque eu estou meio gripado. Vocês estão vendo que eu estou com a voz fanha. Bem fanha mesmo. E aí fica meio ruim de falar. Coça a garganta. Ele começa a tossir. E é tenso. Beleza galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo. Clique com vocês. Se inscreva no canal. Vou abrir o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Se for possível. E até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui.